Olá, eu vou falar um pouco hoje sobre as terminologias que tratam o livro do Robert Hand. O livro é esse aí. Casa de signos inteiros, o sistema mais antigo de casas, um método antigo e uma aplicação moderna. O Robert Hand já fez diversas traduções. Falou que o termo casas, no sentido moderno, não era usado para definir esses assuntos, no caso, na visão dos antigos. Temos o sentido moderno para a casa e o antigo. O antigo, as casas se relacionavam ao domicílio dos planetas e não ao assunto da vida do nativo. O que era usado era a palavra topos, que significa lugar ou posição. Aqui, para visualizar, eu botei a explicação aqui. A casa, para os gregos, era topos, que significa lugar. A casa, para os latins, era locus. Signo, para os gregos, era oikos. E depois os latinos traduziram para domos. Aqui, como eu falei, oikos era uma palavra usada para denominar domicílio dos planetas. Então, Ares, é o oikos de Marte. Se dizia o quinto lugar, que era contado a partir do signo ascendente. Ou a partir de outro lugar, como o signo onde está o lote da fortuna. Ou de outro significado escolhido, como fazemos hoje com as casas derivadas. Na astrologia latina, era usado locus, para traduzir o termo lugar, que se refere a casa. A palavra grega para signos era oikos. De onde também vem a palavra latina, ecologia ou econômico. Aí eu botei aqui, a palavra latina para oikos significava ecologia ou econômico. Significava ou não? Significa ainda, né? A palavra era usada para descrever exclusivamente signos, ou a morada dos planetas. Em latim, a palavra domos foi usada para traduzir oikos. E também era usada, principalmente, para descrever um signo, como uma morada do planeta. Eu estou falando aqui oikos, ou domos, mas eu não sei pronunciar esse negócio, não. Não manjo nada de latim. Então, só mais tarde, na Idade Média, essa palavra aqui, oikos, domo, e o significado de casas, ficaram confusos em seu uso, quanto ao fato de se referirem a casa ou signo. Não usa o sentido moderno da palavra que usamos hoje em dia, né? Mas, mesmo em meados do século XVII, Lili se referia a Ares como o domicílio, como a casa de urna de Marte. Outra palavra muito usada modernamente é horóscopo. Os antigos não tinham a mesma visão que nós temos hoje. Desde o século XIX, passou a significar o mapa astrológico inteiro, tomando como um todo. Mas, não era isso que originalmente significava. Ele vem de duas palavras gregas, que significa hora, e a outra significa olhar para, prestar atenção a, ou observar. Também podia significar marcar. Então, a palavra latina para isso se tornou horóscopo. Mas, no sentido original, não se limitava só a hora, mas aquilo que marca ou designa a hora, o tempo ou a estação. Enquanto o grau ascendente era o ponto mais importante do horóscopo, outros pontos no gráfico também eram considerados horóscopo. Na astrologia grego, o lote da fortuna era usado como um ponto horóscopo, para marcar um novo sistema de lugares. Um ponto horóscopo para marcar um sistema de lugares a partir do seu próprio signo. Se notou aqui que eu usei o termo antigo aqui. Um sistema de lugares, e não um sistema de casas. Mas, no cotidiano e aqui no decorrer do vídeo, eu vou usar a palavra moderna para casa. E não vou ficar falando lugares, porque vai ficar muito estranho. Então, além disso, qualquer planeta que estivesse no signo do lote da fortuna, era considerado como estando no lote da fortuna. Outro assunto ligado à terminologia antiga, que tem a ver com os signos, são os aspectos. Tanto a astrologia grega como a medieval, só existiam os aspectos pitolomaiicos. Essa foto aqui, essa figura eu tirei do livro. Os aspectos pitolomaiicos conhecidos como a conjunção, a oposição, o trígono, a quadratura e o seixo. E a conjunção não era considerada um aspecto. Aspecto tem um significado de ver, enquanto um signo consegue ver o outro. Se eu não me engano, quem começou a falar de aspectos menores, como quincuncio, semisestil, essas coisas assim, foi Kepler, em um livro dele de astrologia. Acabou que alguns outros autores começaram a adotar esse tipo de aspecto. Mas não é uma coisa... Mais precisamente, os aspectos eram considerados uma forma de associar ou unir dois planetas. Havia dois tipos de conjunção. Aquela por corpo, onde os dois planetas estão realmente próximos. Havia dois tipos de conjunção. Aquelas por corpo, onde dois planetas estão realmente próximos. E a conjunção por aspecto. Em que um planeta estava em conjunção com a posição aspectual de outro. O que chamamos de aspectos por signo. Então, aqui, mesmo que o Saturno, ou esse Mercúrio aqui, não esteja em um grau próximo a Mercúrio, que está no aróspo, ele estaria considerado aspecto, teria uma ligação por signo. Mesmo que não tivesse uma aproximação por grau. Então, tratar a conjunção e um aspecto pertencente à mesma categoria. Acontece-se apenas que o aspecto era um tipo de conjunção. E não a conjunção um tipo de aspecto. Nessa época, os aspectos eram medidos muito mais por signo do que em graus. Quando os signos não podem aspectar ou olhar o ascendente, dizem estar em aversão ou em conjunção. Estes signos são os signos da casa 2, 6, 8 e 12. Eles estão em conjuntos e não poderiam ver o ascendente. Na astrologia antiga, parece ter havido pouca distinção entre aspecto bom, que seria o sexto e o trígono, e o aspecto ruim, que seria a quadratura e a oposição. O relacionamento verdadeiro e ruim era não ter aspectos. A designação para signos, que não tem relação de aspectos entre si, eles não estão unidos. O que em latim é inconjunte. Por esse motivo, aqueles que acreditam que Kinkunsch é um aspecto válido, não deveriam se referir a esse aspecto como um conjunto. Um aspecto em conjunto é um paradoxo, é uma coisa contraditória. Bom, a partir daqui, já não falo mais a respeito do conteúdo que eu li no livro. No caso, os gregos usavam 3 graus para orbe, de aspectos por corpo. Depois, os medievais surgiram com outras teorias, como os meiotes ou orbes de graus de influência maiores, para os astros, como a lua tendo 12 graus, por exemplo. Na prática, vemos que realmente, os graus mais exatos são eventos muito marcantes. O início de uma casa se chama cúspite. Então, o início da casa 1 seria o ascendente, e a próxima cúspite, a segunda casa. Se você usar o sistema de signos inteiros, que usa o signo para cada assunto da casa, Então, o início de uma casa, que é o início do signo, e não o ascendente. Isso faz muita diferença em alguns lotes. Os que usam o início da casa, como o lote, como o lote da substância, que usa o início da casa 2, ou o lote das viagens, que usa o início da casa 9. Aqui eu mostro no Solar Fire o lote da substância, que tem a posição do ascendente, cúspite da casa 2 e o regente da casa 2, que é usado tanto de dia como para a noite, e não se inverte. Agora, você imagina aplicar isso aqui para um lote para a casa 1. Então, seria aqui a posição do ascendente, como está aqui, o cúspite da casa 1 e o regente da casa 1. Quer dizer, aqui o início da cúspite seria o início do signo. Fica mais congruente. E seria um novo lote, que eu costumo chamar de lote da primeira, que eu não encontro em lugar nenhum. E observo o lote derivado de todas as casas desse jeito também. Tem o lote com o nome de terceira, e é muito eficiente para viagens, assim como baseado na casa 9. Por exemplo, aqui no mapa do Rodolfo Ott, ele diz na sua biografia que fez uma longa viagem de 1911 a 1912. ele percorreu o norte da África, a Palestina, a Índia, a Britânica, a China, o Japão, e os Estados Unidos. Você vê, ele viajou muito longe. E você iria recorrer a o quê? A casa 9, por exemplo, né? O lote da casa 9. Mas aí, no caso, aqui, ele começou essa viagem em 1911, com 41 anos, e estava na firdária de Saturno. Já estava dentro da firdária de Saturno. Você vê aqui, aqui, aqui não tem a data certa de 1911, mas provavelmente foi na de Saturno. E 911 está começando, já em abril, está pegando Júpiter. Você vê aqui, o lote da terceira. Está a 13 graus de Sagitário. Aqui está bem próximo. O Saturno aqui está praticamente 12, quer dizer, 1 grau de distância. E foi o período que ele começou, o período da firdária, que ele começou essas viagens. Olha que o dispositor desse Saturno é Júpiter. As duas posições estão ligadas e está na casa 2, uma casa forte. Já o lote da viagem, tradicionalmente, estaria em 2 de Capricórnio. Mas esses lotes aqui, eu estou contando a partir do início do signo, como a casa. Assim, aqui, como o lote da primeira, é baseado no início do signo do ascendente. Eu tenho esse tipo de lote derivado de todas as casas aqui, se você reparar. E se nós pensarmos a respeito dos ingressos, que é um termo usado para o momento que um planeta muda de signo, geralmente usado em mapas mundanos, a partir daí, você passa a ter uma ideia diferente quando você se volta ao mapa natal. Depois que você vê eventos acontecerem nesses ingressos, quando o planeta está entrando no signo, ou já está em conjunção a entrada do signo aqui, está bem próximo, eventos na revolução solar. Então, na prática, você pode ver isso ocorrer diversas vezes. Isso até é visto com mais clareza em progressão secundária. Toda mudança de signo na progressão secundária resulta em uma mudança na vida da pessoa. Então, aqui, já no mapa seguinte, no mapa da Frida, ela foi uma pintura mexicana, na firdária de Mercúrio, ela sofreu um acidente grave e ficou hospitalizada até acharem que não ia sobreviver. Se você for no site astrologiamedieval.com, no menu Meus Estudos, tem um texto lá falando sobre profecção e firdária, que são feitos um estudo das datas dos acontecimentos junto à firdária e a profecção do mapa dela. Ele separa lá várias datas importantes. Então, nesse evento, ele diz no site que Mercúrio, sendo relacionado a casa 2 e 11, não seria o caso desse evento. Mas, por estar posicionado na 12, que se relaciona a hospitalizações, encarceramento e a diversidade foi reveladora. Aqui você está vendo o mapa da Frida mais um mapa por divisão, baseado no sistema de casos Alcabítios. Você vê a concentração do... como ele está bem afastado da cúspide do ascendente e tem uma aglomeração de planetas aqui na casa 11. E teria até mais sentido ela ter mais planetas na casa 12 pelo tanto de problemas de saúde que ela teve. Antes de sair daqui, se você for olhar aqui, quando ela tinha 18 anos, nessa data onde foi o acidente, ela entrou a Ferdária de Mercúrio. Então, vou passar para o mapa aqui. Esse mapa aqui é o dos signos inteiros. Então, a gente pode ser ver uma boa diferença entre esses dois sistemas de casos. Aqui, quando entrasse na Ferdária de Mercúrio, nós já pensaremos em algo relacionado ao corpo, a problemas físicos e no caso da perfecção citada no site, em minha opinião, a casa 2 ela é ligada tanto a perdas como ganhos. Ela ainda é mais voltada à perda e à morte do dono do mapa. Na minha opinião, aqui, a casa 2 está relacionada à morte do nativo e a casa 8 a morte de outras pessoas. Por quê? Porque do horizonte para baixo para mim é tudo relacionado à pessoa do nativo e daqui para cima é tudo relacionado ao externo ou cônjuge. Então, não tem sentido a morte aqui ser do nativo, mas tem sentido ser de outros parentes, outras pessoas. Então, para mim, tem toda uma relação de perdas e danos à casa 2. não é à toa que a casa 2 é considerada a porta de Hades. E Mercúrio aqui, ele também é regente da casa 2. Como eu já te falei, é uma casa ruim, ainda mais com, apesar dela também reger a casa 11, ele tem uma relação com Loth. E para a astrologia védica, se não me engano, ela também é uma casa negativa. Aqui, se voltarmos naquela figura, essa figura aqui, porta de Hades, que é uma casa em conjunta. Agora, o mais importante em relação a esse evento que eu vejo aqui, Mercúrio é expectado pelo Loth da doença. Você vê aqui, a doença, o Loth da doença tem uma relação de Saturno e Marte. Eu sempre vejo o Loth por suas duas combinações. Aqui, o tradicional seria usar a 9 graus de gêmeos, por ela ter nascido de dia. E faz um cestil a Mercúrio. 9 de gêmeos, então, você vê aqui, tem 9 de gêmeos e quase 8 de escorpião, 7, 7 de escorpião. O Loth da doença dá ênfase em Saturno em um mapa diurno e se for um mapa noturno, seria invertido, ele daria ênfase a Marte. Eu prefiro pegar os dois Loth e ver qual está melhor para o mapa. Porque ele tem, para mim, esses dois Loth têm as mesmas propriedades destrutivas. Aqui eu boto D por ser de dia e N aqui por ser à noite. Como ela nasceu de dia, o Sol estava acima do horizonte, seria esse. Só tem que, se nós pegarmos esse daqui, do que nasceu à noite, que seria o inverso do Loth da doença, ele está fazendo uma quadratura com Mercúrio. uma quadratura a partir da casa 4. No contexto do mapa, você pode notar que Marte está exaltado e em oposição ao Sol. E no mesmo eixo em que está o Loth da Fortuna. Então, é bem mais forte que Saturno, que seria a escolha tradicional. Esse detalhe, eu penso, ser mais importante do que você escolher, sem estar limitado apenas o contexto da seita, que tradicionalmente e geralmente os slots são baseados em seitas, se o mapa é diurno ou noturno. O sistema de casas, ele define os assuntos do dono do mapa. Outra interpretação é se o assunto é durador e consistente na sua vida. Qual o tempo de duração do tema? É longo, médio, curto, prazo? E qual a força que ele teve na sua vida? Uma casa cadente normalmente ela mostra assuntos de pouca importância e duração na vida. Mas aquele assunto que pode ser relevante, mas mesmo em uma casa cadente, um assunto pode ser relevante se o regente dela, desse assunto, estiver em uma casa angular, importante no mapa. Eventos duradouros não ficam em casas cadentes. Em casas cadentes, esses eventos são efêmeros que às vezes nem nos lembra, nem nos lembramos de o que aconteceu na época. No caso, se formos consultar uma fidária. Eventos duradouros ficam em casas sucedentes ou angulares. Então, a casa sucedente seria uma duração média e uma casa angular uma duração longa e uma casa cadente uma duração curta. Quando o regente da casa faz um aspecto ao ascendente, então, você pode dizer que nós temos uma participação ativa, o ascendente ou o meio do céu. Em outras palavras, casa, sem força, nós não estamos em destaque em relação ao tema dessa casa. Além dos signos angulares a partir do ascendente, temos outras particularidades do mapa que se pode dar força a determinadas casas. Quanto ao meio do céu, quando não coincide com o décimo signo a partir do ascendente, aquele eixo se torna importante para o mapa. Por exemplo, um mapa que em vez de cair no décimo signo como seria o esperado, o meio do céu cai na casa 11 ou na casa 9. Então, esse eixo passa a ter muita importância na casa do nativo, mais do que o que teria. Outro caso é o signo que está no lote da fortuna. O signo angular a essa casa será importante naquele mapa. Aqui você nota que o lote da fortuna dela está em câncer aqui, na casa 12. Então, esse eixo aqui se torna muito importante para ela. Que é o eixo que tem relação a hospitalizações, cativeiro, doenças, coisas... Então, temos outro mapa aqui. Esse cara aqui foi o cara que matou John Lennon. Aqui você pode ver que o motivo dele é que ele queria ficar famoso e no caso ele matou ele na firdária de Júpiter. Você vê Júpiter e ele está... A parte da fortuna dele está na casa 6. A casa também... Esse eixo aqui está relacionado a privações, a doenças, hospitalização. Então, esse eixo é um eixo importante na vida dele e não é tão que ele... Depois dos 20 e poucos anos ele ficou o resto da vida na cadeia. O Júpiter tem uma relação principal aqui. Ele está em exaltação. Ele está bem próximo ao meio do céu. Meio do céu significa o status, o que ele queria. Eu acho que seria bom um aspecto menor que 5 graus. Aqui já está 6 graus do meio do céu. Ele está um aspecto em relação a essa casa meio grande, mas você pode ver uma ligação dele aqui com o Sol, que é o regente do meio do céu. E, no caso, ele é angular a parte da fortuna. Então, o novo ascendente aqui seria o de Ares. Então, aqui seria a casa 2, a casa 3, a casa 4 e assim por diante. Então, essa casa angular aqui é muito forte e a lua dele também é muito forte e está na casa 10. Então, essa lua, vamos ver a lua. E, olha só, que Mercúrio ele está em conjunção com a Aldebaran. Se nós tivéssemos pego só 1 grau, não veremos essa posição aqui, se na configuração tivesse 1 grau. E está 1 grau e 8 minutos. Aqui, capela também, nós não veremos essa configuração. Por isso que eu acho interessante dar um grau maior para as orbes. então, aqui no mapa dele você nota que o lote do cativeiro que tem a ver com prisão está a 9,57 de Capricórnio. Está aqui a 5 graus de conjunção a lua dele. E a lua, ela está na casa 10. Se nós usarmos o horóscopo a partir da parte da fortuna. Quer dizer, está angular. e temos uma série de outros lotes aqui relacionada a servidão aqui próximo a Vênus. O interessante é ver o lote junto a algum planeta para ter força. Então, aqui, o óleo é o lote da trapaça. Tem uma relação com Marte e o Sol. Está 23 de Sagittário. Fazendo uma oposição aqui ao Marte dele. E o Marte dele é um planeta importante porque é o regente do Ascendente. Você vê aqui, o Saturno angular. Pessoas com Saturno e Marte angular geralmente têm uma vida mais complicada. O bom é ter maléficos em cada casa cadente. Aqui, a gente fica meio na dúvida em relação à proximidade e o efeito que vai fazer no meio do céu dele, mas a gente já vê que tem um aspecto aqui de seixo com o Sol. Mas, pelo afastamento, poderia até se dizer que está numa casa cadente, mas não é cadente pelo ascendente, sim pela parte da fortuna, que seria como se fosse uma parte da fortuna e uma síntese da vida da pessoa. como se fosse uma síntese das coisas dos elementos mais importantes do mapa. Já o Bruce Lee. O Bruce Lee, nesse mapa aqui, no mapa de signos inteiros, ele está com vários planetas e coisas na casa 12. Deixa eu ver se eu tenho... Se você for pegar por divisão, você vê que ele tem pouca coisa na casa 12 por divisão. A fama dele, o tempo que ele teve de fama não foi curto. Então, teria mais a ver aqui com a casa 12, de uma duração efêmera. Mas foi muito importante, porque a parte da fortuna está lá, na casa 12. Então, ao mesmo tempo, teve força, mas foi efêmera. De fato, ele ficou muito famoso em relação às artes marciais e aos filmes, só tem que ele viver até só os 32 anos. E além do problema de saúde que ele teve, teve um efisema no cérebro, ele também teve outros problemas. Ele, no caso, ele teve um problema na coluna que gerou muitos problemas a ele. Por exemplo, ele não foi aceito no exército, porque ele tinha uma perna menor que a outra e era miope. Quer dizer, a saúde dele não era lá muito boa, mas fez o sucesso que ele teve. Então, outro mapa aqui que eu acho interessante da Yukonu. você vê aqui vários planetas em casas cadentes aqui. Esses dois aqui estão em casa, tem uma casa sucedente, e a Lua numa casa cadente. Só tem que, se você for reparar, a parte da fortuna está nesse signo aqui, onde está esse iluminar. se dermos um grau maior a Antares, Antares está 2,18. Lili dava 2,30, mais ou menos. Então, veremos que tem influência de Antares e que ajuda. E ela, a vida dela tem uma, apesar do, bem, a gente vê aqui que está cadente, o tema central não foi muito bem ela, mas ela teve, tem uma vida, vamos dizer assim, boa. a parte da fortuna que está angular, e tem muitos planetas aqui angulares em relação a ela, e ela ficou riquíssima. Boa que eu digo em relação a fama e a fortuna. Você vê que não seria uma uma pessoa com essas, a cadência dela não atrapalhou nesse sentido. Então, é isso aí. Esses foram os exemplos que eu quis dar. Até mais, então.